É já no próximo dia 23 de setembro que vamos dar início a mais uma edição do curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. Será a edição número 86 desta formação fortemente prática que desenvolvemos, na certa forma, escola de formação prática. O curso é ministrado na forma live streaming, com sessões sincronas, sessões em tempo real. E sendo live streaming, pode fazer este curso a partir de qualquer parte do país, a partir de qualquer parte do mundo. No site a certa forma, em certaforma.pt, começamos por consultar o calendário de formação. E temos então, para o mês de setembro, vários cursos a iniciar. Dia 23, o curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. Decorre aos sábados, das 14h30 às 17h30. Para acedermos aos programas de formação em e-learning e live streaming, começa por ter acesso a todos os cursos, ministrados na forma e-learning, com sessões assíncronas, ou seja, a partir da plataforma e-learning da certa forma, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir do momento em que se inscreve num curso e-learning, pode fazê-lo de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade, e claro está, também a partir de qualquer parte do mundo, acedendo à plataforma de e-learning, sempre disponível, pode dar continuidade à sua formação. Mas na forma live streaming, os cursos têm datas de início, porque os cursos em live streaming são ministrados a partir de sessões, sincronas sessões em tempo real. E assim funciona este curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. É uma formação live streaming, terá início no próximo dia 23 de setembro, decorre aos sábados, das 14h30 às 17h30, serão 8 sábados, num total de 24 horas de formação. O preço pode consultar no site da certa forma, o investimento, o curso pode ser pago em prestações, e quanto ao programa propriamente dito, e aos objetivos do curso, o curso que já teve 85 edições, vamos para a edição número 86, apresenta-se como objetivos de âmbito geral, a preparação prática intensiva de profissionais para a realização da função de controller, dotar os formandos dos instrumentos práticos necessários às quatro áreas do controle de gestão, e que são a contabilidade de custos, a informação de gestão, a monitorização e a orçamentação, relevar a importância do controle de gestão como ferramenta de criação de valor, e construir software próprio, recorrendo a folhas de cálculo e bases de dados, tendo por base os casos práticos desenvolvidos ao longo do curso. Quando estamos a falar de folhas de cálculo, falamos do Excel, vai neste curso usar o Excel para fazer aquilo que eu já vou referir. O curso está organizado com três módulos. O primeiro módulo trata da contabilidade analítica para a gestão. Objetivo específico, aferir da importância da contabilidade analítica para o controle de gestão e demonstrar o papel único da conta da exploração como instrumento do controle da atividade da empresa. Depois, o módulo número 2 trata da informação de gestão, nomeadamente os instrumentos de monitorização do negócio, o Paidel de bordo, o Balance Scorecard, e a análise dos mapas reporting. Ou seja, pretende-se, como objetivo específico deste módulo, demonstrar a importância da informação de gestão na monitorização, na orçamentação, na definição de objetivos e motivação das pessoas da empresa. E depois temos o papel do controller e orçamentação, que faz parte do módulo número 3. É aqui que vai elaborar o orçamento e analisar os desvios. Objetivo específico, relevar a importância do orçamento como documento fundamental na orientação da atividade da empresa e do orçamento de tesouraria na gestão do ciclo de caixa da empresa. Vai trabalhar vários casos práticos, tanto no módulo 2 como no módulo 3, e é aqui que utilizará o Excel como ferramenta neste curso para a elaboração de um conjunto de mapas. O formador desta formação é o Dr. Miguel Oliveira, cuja súmula curricular pode consultar no site, da certa forma, associado aqui ao curso prático de controle de gestão, contabilidade de custos e orçamental, ministrado na forma live streaming. Esta é uma formação certificada. A certa forma, é uma entidade certificada pela DGRT e no final do curso, quando concluir o seu percurso formativo, vai ter direito ao seu certificado de formação no curso prático de controle de gestão, contabilidade de custos e orçamental, curso esse que é ministrado em conformidade com o sistema de normalização contabilística e o certificado é emitido através da plataforma SIGO. Significa isso que é uma formação válida para acumular 40 horas de formação contínua obrigatória, previstas no código de trabalho. O curso tem 24 horas, já lhe vai dar 24 horas para acumular com o objetivo de vir a ter 40 horas de formação obrigatória. Obviamente que isto funcionará se o curso for patrocinado pela sua entidade patronal. Para os contabilistas certificados, a relevância desta matéria e também o facto de, de certa forma, ser certificada pela DGRT e o certificado ser emitido através da plataforma SIGO, reúna-se em condições para que a Ordem possa conceder 24 créditos de formação aos contabilistas certificados registados na Ordem dos Contabilistas e no âmbito da formação contínua. Pode fazer a leitura do funcionamento e regras dos cursos e-learning aqui associado ao site a certa forma e fazer já a sua inscrição nesta formação para que a sua vaga seja reservada. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre este ou outros cursos, poderá fazê-lo através do geral arroba certeforme.pt ou dos contactos associados no site da Certeforme. Se de facto é seu objetivo desenvolver a função de controller financeiro de uma empresa, esta é a formação adequada. O curso prático controlo de gestão, contabilidade de custos e orçamental já com 85 edições na Certeforme. vamos então para a edição número 86 a iniciar no próximo dia 23 de setembro a decorrer aos sábados das 14h30 às 17h30. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.